O meu primeiro emprego foi num necrotério. Eu trabalhava num necrotério, eu fazia a etiqueta que ia no pé do morto. Então esse era o meu trabalho, eu trabalhava com as impressoras lá da Santa Casa de Santos. E aí eu trabalhei em outras coisas, pá, pá, pá. A internet...